Feminina em 2017, destaques na tela, vamos para as escalações, daqui a pouco o Rodrigo Cabral dá o seu destaque também na quadra, a gente vai escalar as equipes porque o jogo vai começar já já. Dá uma olhada aí no Stefano Lavarini, o que ele coloca em quadra para o Camponesa Minas, 5 vitórias, 3 derrotas na Superliga. Macris, levantadora 3, a oposta é a Destry Hooker com a número 12, Karol Gattaz, 1,92m e a central ao lado da Mara que tem 1,90m. Pridaroit e Rosa Maria, são as duas ponteiras do Camponesa que tem a Cauane, a Laysa, a Karine, a Natália, Karine foi muito bem contra o Osasco na semana passada, Jorge, Carol Tormena, Maiane a central, são as reservas do time do italiano, Stefano Lavarini, 15 pontos na Superliga. Do outro lado, o vice-líder, por uma diferença de jogos e uma diferença de setes, o time do Sesc e do Bernardinho tem Roberta, levantadora 12, Monique, 15, a oposta, Maiara 2, a central junto com a Jusceli, Drusilla e a Penha, novidade da equipe do Rio de Janeiro, a Ionkai da Penha Dominicana, essas são as duas ponteiras. A Fabi, claro, é a Líbero, grande história do goleibol brasileiro, muitos títulos, bicampeã olímpica, Gabi, Natiel e Carol Leite, Vivian, Vitória, Cassiel e Linda, é o Banco do Rio de Janeiro, a Leia, claro, a Leinha, é a Líbero do Camponesa Minas. Arbitragem do jogo, na confirmação, Andressa Nogueira Mesquita, de Minas Gerais, auxiliada por Ivan Eustáquio Couto Cardoso, também de Minas Gerais, Emerson Carlos de Miranda, Ricardo Andrade dos Santos, Neylor de Souza, Nicolas Alves Fernandes, são os juízes de linha, Bruno Martins Cunha, de Minas Gerais, é o delegado do jogo. Olha aí a torcida do Camponesa Minas, olha aí a Rosa Maria, o jogo vai começar. Grande momento da Superliga, um grande teste para essas duas equipes que prometem chegar para a semifinal, como já foram os semifinalistas na última edição da Superliga. O Camponesa vem dessa vitória de virada fantástica contra o Volenestlé, perdiu o jogo por 2x7x0 e virou o jogo no tiebreak, e o Sesc passou pelo Bauru na última rodada por 3x7x0. Munique Pavão, começa o jogo em Minas Gerais. Primeiro levantamento da Macris, primeiro ataque da Rosa Maria, deu bloque. Leia, levanta de manchete para a Americana, Hulker ataca seco na bola para fora, ponto do Sesc Rio de Janeiro, o primeiro ponto do jogo. Quem comenta o jogo comigo aqui na RedeTV, é o nosso capitão Willian Carvalho. Tudo bem, professor? Tudo bem, Marcelo? Boa tarde, boa tarde, amigos. Tudo ótimo, né? Principalmente para a gente ver uma partida como essa, que já começa ali. É impressionante, né, o que vem em volta desse jogo. Você vê o Bernardinho, a gente estava no Face agora falando, ele conversa, ele joga toda a pressão para cima do Minas. E ao mesmo tempo, o italiano tenta jogar a pressão para cima do Rio de Janeiro. Eu disse, é tudo que envolve um jogo como esse. Fizeram a semifinal do campeonato do ano passado, foi decidido só no 5x7. E hoje o que é bacana é que a gente vê que a Juscelio já está em quadra, né? E vamos ver como é que vem a estreia dessa Dominicana, que veio para, segundo o Bernardinho, uma excelente jogadora. Os dois times com a força máxima, com isso temos que esperar um grande jogo. E é forte, hein, já. Você viu o primeiro ataque dela aí. Ela atacou para fora. Bernardinho que lhe desvide bloqueia, a vitragem não marcou, apenas o segundo ponto do Camponesa Minas no jogo. É a 9ª rodada do 1º turno da Superliga de vôlei. Drusilla, Drusilla! Passa para o lado de lá. Leia, Macris, inverteu. Na saída tem a Hooker, toca no bloqueio. Monique pegou, vem a Roberta, levanta. Vem na paipa, Drusilla, larga! Hooker evita o ponto do adversário. Passa para o outro lado a Prigaroit. Fabi, bola na inversão, na saída de rede. Vem uma China ali, empurrada a bola para fora. Mais rara, mais rara! É, o jogo começa com duas ações que normalmente a gente não vê no Rio de Janeiro. Errar duas ações em seguida, principalmente as equipes do Bernardinho fazem o outro time jogar. Dificilmente erra, né? Então a gente veja duas bolas atacadas para fora, que não é normal no time do Rio de Janeiro. Mais uma vez, fica pelo caminho o ataque do Rio de Janeiro. Vem o Sesc na resposta, bem, ataca o bloqueio. Volta essa bola para a levantadora Roberta. E a Munique não estava na saída. Mais um erro de ataque, mais um ponto do Camponesa Minas. Bernardinho maluco, maluco, já no começo do jogo. É, na realidade a Roberta... Vai mandar para o jogo, né? Na realidade a Roberta deu uma viajada, porque ela está na rede e ela colocou para a Munique no fundo. É, a Munique está no fundo e ela jogou uma bola na rede. Tempo técnico pedido pelo Bernardinho, que já está irritado com os três erros da equipe do Sesc Rio de Janeiro. Vamos tentar acompanhar aqui a palavra do técnico Rodrigo. Cabral é o nosso repórter na quadra, acompanhando tudo em Belo Horizonte. Fala, Cabral, boa tarde. O Bernardinho deu uma bronca no segundo árbitro aqui embaixo, porque demoraram a perceber que ele pediu tempo, enfim. Mas xingou daquele jeito o Bernardinho. Cabral, a campainha não funcionou? Parece que não, parece que não. E aí ele ficou muito na bronca, porque demoraram a perceber, demorou a acionar a campainha para poder avisar que queria o tempo. É, já pediu, até porque, e aí ele tem razão, não falando do tempo em si, mas com o time, né William? Um jogo desse tamanho, né? É um clássico, né, do voleibol feminino. Você não pode entrar desligado, né? A impressão é que o time entrou um pouco desligado. E ele já substitui, eu acho que... Eu já substitui a Maiara. Botou a bíblia, né, Rodrigo? Exatamente. Pois é. Tá lá dele, tá certinho o Bernardinho tentando chamar a atenção para as suas jogadoras aí, porque realmente 4x1 contra é complicado. Mas será que a Maiara sentiu alguma coisa? Ela jogou uma bola para fora ali, bom. Mas chocou. Ah. Contuzão. Por isso. Então tudo bem. Macris para o saque e para a equipe do Camponesa Minas. Lucila na recepção. Roberto empina na ponta. Essa bola penha chegou atacando. Deu na fita, foi para fora. Segundo ponto do Sesc Rio de Janeiro. É só o primeiro sete, minha gente. O jogo é quente. Aquecendo a sua tarde de domingo. Você com a sua família curtindo o futebol da RedeTV. Superliga de vôlei todo sábado, 3 da tarde. Todo domingo, 1 da tarde. Jogos ao vivo. Superliga masculina e feminina. A Andressa foi conversar ali com a capitã Roberta. Tem cartão amarelo para o Bernardo. É que ele continua reclamando muito aqui com o árbitro de baixo, com o segundo árbitro. Saque da Dominicana, Yoncaria Penha. Jogou na Polônia, no Japão. Também jogou no vôleibol peruano. Bancadão lá no fundo da quadra. Rosa Maria passou direto para a quadra do Rio de Janeiro. Roberta, vem a Penha. Ataca no bloqueio, tem cobertura. Passa para o outro lado a Mara. Fabi buscou, Roberto empinou. Ataca seco na bola. Bate reto na bola, Drusila. Bola para fora, ponto do Campo Nezaminas, que abre 3 pontos. 5 a 2 no primeiro set. A qualidade do jogo, né, William? Mesmo com tantos erros no começo, né? Mas o volume. Mas exatamente. Intensidade. Os pontos vão ser decididos em detalhes, Marcelo. Vai ser muito difícil cada uma derrubar a bola o tempo todo, né? Vão sempre tocar na bola. A transição, bloqueio e defesa vai ter que funcionar muito dos dois times. Tem que ter paciência para ter o contra-ataque. Aqui, no caso, o Rio de Janeiro, nesse início de sete, está um pouquinho sem paciência. É, 6 a 2. Outro erro de ataque da Drusila. Você vê de novo, ela ataca outra vez a diagonal, né? Mas, aparentemente, a Mara acho que tira o braço, né? Ela não tira. Ela passou um pouquinho. Mas o bloco é muito pesado. Você tem a Hulk ali de base, é difícil você ir pelo corredor. Então, ela tentou, né? Que a Mara vem deslocamento rapidinho. Ela tentou atacar, né? Na junção ali. Mas colocou para fora. É o saque do Minas agora. Inversão da Roberta para a Monique. Monique ataca. Tem defesa. Carol Gattaz. Aliás, foi a Macris que fez a defesa. Ela volta para a Fabi aqui do outro lado. Chamando a Drusila outra vez. Na ponta! Bola fora de novo. Três ataques seguidos com erros da Drusila procurando a mesma bola, né? Olha só. Mas acontece que o Minas está muito ligado nesse início do set. A composição defensiva está muito certinha. Está difícil ali para a Drusila, né? Para ter bola alta. Com esse bloco pesado, é complicado. Uma largadinha, uma trabalhadinha seria melhor. Mas a Maria sacrando fora. Tinha gordura para queimar. Forçou um pouquinho mais. Jogou a bola para fora. Terceiro ponto do Sesc Rio de Janeiro. Está aí a Macris. Levantadora de seleção brasileira. Está aí a Vivian. A Vivian que vinha sendo titular, né? Vivian, Maiara e a Jusceli fora. E agora a contusão da Maiara voltou. Erra também o saque. Vibração intensa do Campo Neza Minas. Que está com uma confiança incrível com o jogo passado, né? Realmente foi uma superação. E uma qualidade de jogo sensacional, né? Perder por 2x7x0 em Osasco e virar o jogo, não é para qualquer um, não. Mara, fica na rede. Oitavo ponto, aliás, quarto ponto da equipe do Sesc. Mas o Minas, viu, Marcelo, ele iniciou a temporada muito bem. Ganhou o Campeonato Mineiro do Praia, né? Foi decidir a Copa do Brasil, perdeu para o Rio de Janeiro, mas iniciou muito bem. E depois, né, coincidentemente, não sei o que aconteceu, que teve um início, né? Não tão bom como sempre. Mas aos pouquinhos vai chegando já a equipe já inteirinha, todo mundo trabalhando. Vai chegar forte. Monique, ataca do bloqueio, foi na linha, não foi fora a segunda arbitragem. Ponto do Sesc, 8x5. Superliga de Rôlei, um pontaço da RedeTV. Aplicativo Ouro Car, quem tem, tem tudo. Baixe agora. Aí, né, Roberta? Belo saque, hein, belo saque. Volta de graça essa bola, Drusilla no bloqueio. Fabi, gigante, pegou. Olha a Drusilla de novo, atacando o bloqueio para voltar. Roberta de novo, agora é para a saída. Monique contra o bloqueio duplo. Gigante, Macris. Volta Fabi. Roberta de novo no meio. O bloqueio da Carol Gattaz. Ponto do Campo Nezamina. Isso é explosão na Arena Minas. 9 para o Campo Nezamina, 5 para o Sesc Rio de Janeiro. Caçaram a Jusceli, William. Perfeita a marcação da Carol. Com o braço alto, olha, não abaixa o braço. Pulou no tempo certinho. Viu que era um tempo esquerdo. Jogou, né, o braço. Jogou as suas duas mãos para o lado esquerdo e matou ali a Jusceli. Perfeita, olha. O gesto técnico da Carol. Rooker. Fabi. Tem uma quebradinha na recepção. Levantamento ruim de Manchete. Volta de graça a Macris. Tem cobertura da Jusceli. Ales da Penha. Ataca essa bola, Drusilla, na saída. Ela volta para a quadra mineira. Vem aí, Prida Aroite. Ataca o bloqueio. Usa o bloqueio e roda a bola. Fazendo um primeiro set muito bom. A equipe do Camponesa Minas errando pouco. E a Prida Aroite que vem nos últimos jogos crescendo demais. Estava jogando muito bem. Essa era uma bola difícil. Veio de trás. Um bloqueio muito pesado em cima dela. Ela está correta. Perfeita. Dez-cinco. Rooker no saque. Bola flutuante, esquisita, cheia de veneno. Munique. Bloqueio. Bloqueio e foi a Macris. Ela volta na quadra carioca. Onze para o Camponesa Minas. Cinco para o Sesc Rio de Janeiro. Concentração da Leia. Drusilla também observando ao lado da Fabi. Gigantes do vôlei feminino do Brasil na sua televisão para o Brasil de audiência. Que bom e que bom bonito a Drusilla. Vai pedir tempo o Bernardinho. Tempo. Esse é o Bernardinho. Jogo parado. A gente confere o tempo técnico do trabalho do treinador. Está ouvindo o técnico Lazarin. Agora o senhor Bernardinho. Quem anda assim? Eu passei o M&M. Você foi lá e cá. Quando eu vim passear, ela veio com um curto. Onde? 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 Eu queria queimar. Ela queimou. Ele levou a bola dela. Mais a um, dois. Campeza. Onde? 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 Bernardinho conversando. Você viu aí o Stefano Lavarini no começo também. Mas o tempo foi pedido pelo Bernardinho. Tentando pedir um pouquinho mais de capricho. Nos movimentos técnicos do seu time William Carvalho. Ele chamou a atenção ali da Roberta. Ele falou que era óbvio que a Carol ia queimar na bola de primeiro tempo. Com o passear. Porque os outros dois passos tinham sido passe-B. Ela já tinha jogado com a ponta. Então ela tem um pouquinho mais de atenção na sua distribuição. Mas independente disso, o time do Minas, tanto na entrada, na saída, nas bolas, por enquanto está muito ligado. Olha lá. De novo. Impressionante. Pridaroit no bloco. Pridaroit no bloco. 13 a 5. Interaça no mano a mano com a Drusilla, hein? Perfeito. Uma passada lateral. Tirou totalmente o espaço da Drusilla. A bola estava... Exceto que a bola estava um pouquinho colada também. Mas... Excelente bloqueio. E está sacando muito bem. Está matando a Drusilla ali. Exatamente. Volta essa bola com a própria Ruka. Pediu no meio. Jusceli. Bola de craque. No limite da quadra, Jusceli roda para o Sesc. Já há algum tempo não pontuava. Na realidade, a Leia esperava uma bola mais forte. Foi uma bola meio, né? Fora do corpo da Leia. Leia esperava uma pancada ali. Que não aconteceu. Passou a altura do ombro. Exatamente. Drusilla sacando para o Sesc. Rio de Janeiro. Bola venenosa. A Leia faz o passe B para a Macris. Que tenta a China com a Carol Gatas. Está no bloqueio. Vai para fora. Mais um ponto do Camponesa Minas. A Penha vai ter que se ajustar aí com a Carol. Porque a Carol é muito esperta nessa bola. Ela tem uma diagonal forte. E ela vira o corpo. E dá só na munheca. Na mão de fora aqui da Penha. Talvez ela não conheça muito a Carol. Ela vai sofrer um pouquinho. Porque a Carol tem os dois golpes. Bridarote sacando. Penha na recepção. Roberta no tempo frente. Ali ficou na fita a bola da Jusceli. Quarto toque. Marca a arbitragem. Mais um ponto do Camponesa. Camponesa Minas 15. Sesc Rio de Janeiro 6. É só o primeiro 7. Você é torcedor do Sesc aí que deve estar um pouco frustrado com o seu time. Não se preocupe. Eu tenho certeza absoluta que o segundo 7 vai ser diferente. Sacando muito o Pridarote. 16 a 6. 10 pontos. Superliga de vôlei. Um pontaço da Rede TV. Aplicativo Ouro Car. Quem tem, tem tudo. Baixe agora. Bernardinho troca as ponteiras. Rodrigo Cabral. Exatamente. Está em quadra. 13. Caciele. Fabi. Roberta. Tem a história no bloco. Cobertura, mas invadiu. Raza Maria foi buscar. Não conseguiu pegar. 16 a 7. Eu diria que apesar dessa vantagem, a gordura está ganhando, mas você tem que tomar cuidado. Porque esse time está acostumado a enfrentar esse tipo de situação. E às vezes sair atrás e aos pouquinhos ir chegando até mesmo nesse set. Não é normal um início assim do time do Rio de Janeiro. Você vê que a própria Juscelia ainda não está na plenitude da sua forma. Mas tem que tomar cuidado. Porque é um time que vem vindo, vem devagarzinho. Bernardinho já acertando. Chamou a Drusila ali de lá. Está conversando com ela. Para ir ajustando. Daqui a pouquinho ela deve voltar. Vai ali descansar um pouquinho. Mas tem que tomar cuidado. Apesar dessa vantagem toda. Dentro da noite, a penha. Dois destaques do jogo. Placar dobrado para o Camponesa Minas. Leia levanta de manchete. Rosa Maria aparece. Encara um bloqueio triplo e consegue rodar. Mais um ponto do Camponesa Minas. Rosa Maria que é a quinta em pontos por sete, né? Quinta maior pontuadora nessa média aí. 4,28 pontos por sete tem a Rosa Maria. E muda o Camponesa Minas. Rodrigo Cabral. Está em quadra Carol Tormeira, número 16. Saiu a Carol Gattaz. Carol foi titular no jogo passado contra o Rône Nestlé. Sacando a Carol. Boa recepção da Cassiel. Ele joga a bola de primeiro tempo com a Vivian. Resposta na contra-ataque. Vem Rosa Maria. Pegou no bloqueio. Cai essa bola. Ponto do Sesc. Vai aos poucos subindo a ladeira. O Sesc Rio de Janeiro. Veja aí. A mão inteira para o bloqueio é a Monique, né? Saiu 16. Carol Gattaz. Entra dois. Carol Gattaz. Aparentemente a Carol entrou para sacar, né? Carol Gattaz já voltou informando o Rodrigo Cabral. Saca da equipe do Rio. Vem aí a Monique. Pô, essa bola firme na Rosa Maria. De cheque. De cheque vem a Roberta. Caindo a diferença aí, William. Exatamente. Tem que tomar cuidado. No caso, a Carol Gattaz voltou, mas ela fica, como ela está no fundo, a Líber está no lugar dela, né? Mas já voltou. A partir de uma ideia, que tem que ser a ideia da trajetória da bola. Estamos jogando a bola do outro lado ou na rede rápida. Então, para o baixo da bola, braços mais altos, trajetória. Um ataque como é? Boa bola ou precisamos mais redonda? Então, entra como uma ideia de sair de um lado ou de jogar contra uma mão. Parece que é uma meia bola. Não é meia. Sai daí ou vai jogar contra? Traduz aí, professor. Primeiro, ele chamou a atenção sobre a recepção, né? Que está empurrando muito reto a recepção. Ontem, também, o técnico de Paulo chamava a atenção. Você tem que entrar embaixo da bola e jogar a bola um pouquinho mais alta e mais fora da rede. Porque está difícil para Marquise ter todas as opções. Em relação ao ataque, ele falou que você tem que ter uma ideia na cabeça para você atacar. Você já vai com uma ideia fixa de atacar ou para o corredor ou para a diagonal. A situação não se apresenta no momento. Então, tem que tirar, né? Desviar a trajetória da bola. Fabi foi bem demais ali na defesa. Vem a resposta do Sesc. Vem outra vez a Penha. Só largou. Rosa Maria. Macris. Bola para a saída. A Rucker bloqueia o triplo. A Rucker pegou! Macris de manchete. Rosa Maria passa para o outro lado. Vem contra a golpe. Roberto acelerou. Penha taca fora! Essa bola para a Penha, Marcelo, ela está super acelerada. É ótimo. Mas tem que ser um pouquinho mais alto. Que não está dando tempo dela fazer o gesto certinho, de braço rápido. Você vê, ela chega um pouquinho atrasada com o braço. A velocidade da bola está boa, mas tem que ser um pouquinho mais alto para a Penha. Macris novamente vai para a Sacar. Vantagem volta para oito pontos. Vai controlando o jogo. O time do Camponesa saque ruim da Macris. E o Sesc Rio de Janeiro teve duas oportunidades para dar uma diminuída ainda mais no placar. Tudo que rola nos gramados do Brasil e do mundo, você confere no Bola na Rede. Na madrugada de domingo para a segunda, duas e quinze da manhã com o Fernando Fontana. Penha. Direita firme na bola, tentou viagem e ficou na rede. Mais um ponto do Camponesa. Fernandinho conversando aí com a sua comissão técnica, apontando aí o saque como um problema. E a Rosa Maria agora vai servir. Cassiel acompanhando, esperando a ponteira passadora da equipe do Rio de Janeiro. Olha só, Fabi. Saque complicado. Cassiel passa a Penha para o outro lado. Fulker, vem a Macris. Joga para a entrada de rede. Fri D'Aroite atacou. Penha no fundo do quadro. Não volta essa bola. Não volta essa bola. 20º ponto do Minas. E foi bem de novo a Fri, né? Entrou uma caixinha nela. Entrou uma caixinha. A Fulker deu um passe ruim, né? Uma bola de contra-ataque seria fácil. A Fulker entrou muito antes. A bola veio atrás dela. Então, jogou um passe ali C, mas teve paciência, né? A Fri D'Aroite achou um caminho ali, um corredor. Muito bom. Mudou, né, Cabral? Mudou. Mudou. Saiu a Penha, 16. Entrou a Vitória. Número 9 no Sesc. Vitória que às vezes joga de Líbero também. Tá aí, ó. Na recepção. Pra passar melhor. Roberta na pipe. Munique um pouco atrasada. Essa bola volta pra quadra mineira. Tem a Fulker contra o bloqueio duplo. Ataca no fundo do quadra. Foi bem demais! Mas essa bola volta pra fora. E aqui dá os méritos pra Vitória, que foi atrás da bola. Veja só. Olha que dificuldade, ó. Mas ela voltou pra fora. Drusilla de volta, né, Cabral? Caciele, 13, voltando, né, a Drusilla, 17. 21 a 11, 10 pontos de vantagem. A Drusilla tá de volta. Ela conversou um pouco com o Bernardinho, assim que saiu. Deve ter ouvido alguma orientação. Rosa Maria, saque flutuante. Fabi na recepção, passe na mão da Roberta. Munique! Tem defesa! Ela vai pra fora! Um tiro da Munique na pipe, hein? É, a Munique, nesse início de sete, é a que tá mais lúcida, né? Errando bem menos, né? Mas como sempre, né? Como sempre. A Munique, às vezes, você não cita muito o nome dela, mas é impressionante. As bolas que ela roda, ele dá dificuldade. Por isso que é titular há tanto tempo aí do time. E também está na seleção brasileira. Vivian. Outra vez o saque flutuante, dificuldade pra recepção. Hooker, largou. Largou, legal, na manha da gata. Ponto do Camponesa, Minas, 22 a 12. Volta pra 10. Vivian tentou chegar na hora do posto. A Natália, número 11, saiu. Mara, número 1, no Camponesa. Saiu uma central por uma ponteira. Só pra sacar e melhorar um pouquinho o fundo. Potencializando a sua linha de passe, o Stefano Lavarini. Vem a Drusilla, ataca o bloqueio. Tem cobertura lá atrás. Fridaroite pegou. Ela vem pra atacar na ponta. Uma pancada em cima da Fabi. E 23º ponto. Impressionante. Braço pesado, rápido. Olha só. E não era qualquer uma, não. É a Fabizinha ali. É, olha, é visível como o nível do campo. Em dois jogos contra dois grandes, a gente consegue ver que o Camponesa Minas subiu dois degraus em performance. Não um só, né? Com certeza. Drusilla. Dessa vez ataca bem. Consegue jogar essa bola dentro da quadra. A bola forte da Drusilla, essa diagonal. 23 a 13. Passou ali ao lado da Karol Gattaz. Roberta vem pro saque. É o primeiro sete apenas. Um super clássico do vôlei feminino do Brasil. Camponesa Minas e Sesc Rio de Janeiro. O atual campeão sendo desafiado em Minas Gerais. Macris. Karol Gattaz tentou. Ficou no bloqueio da equipe do Sesc. E Jusceli pegou. Elia Monique ali montando o bloqueio. A bola ricocheteou nas duas ali. Voltou pra quadra, menina. Aí é Macris. De olho na outra levantadora. Roberta que sacou. Em cima da Rosa Maria. Macris na saída. Huck. A bola morre em cima da linha. Impressionante ali, né? E essa deveria ter sido a primeira bola. Que ela fez uma sete, né? Uma chutada com a Karol Gattaz. E se ela faz na bola anterior, seria com mais facilidade ainda. Porque a Ru queria ficar praticamente sozinha com a Drusilla aqui. Porque a Jusceli já tinha se deslocado. Essa, a Jusceli chegou um pouquinho atrasada, mas chegou. Mas deveria ter sido a primeira bola da Macris. Fabi. Aberta. Inverteu. Vem Drusilla. Ataca firme na bola com potência. Ainda tem sete points. O Campanhas da Minas. Vinte e quatro a quinze. Muda o rio. A Penha voltou, né, Carol? A Penha é a Penha de volta, né? É isso aí. Drusilla pra sacar. Vamos ver qual é a opção tática. A Karol Gattaz observa. Saque e flutuação uma outra vez. Complicou. Vem a Karol e resolveu. Final do primeiro set em Minas Gerais. Na Arena Minas, vinte e cinco. Para o Campanhas da Minas, quinze. Para o Sesc Rio de Janeiro, um a zero no placar. Vamos pro primeiro intervalo. Daqui a pouco tem mais. Tem mais voleibol de altíssimo nível na sua televisão. Superliga de vôlei. Um pontaço da RedeTV. Muito bem, meus amigos, de volta com imagens ao vivo da Arena Minas. Um a zero pro Campanhas da Minas em cima do Sesc Rio de Janeiro, vinte e cinco, quinze. Placar que não é muito comum, não, hein, William? Com certeza, mas merecido, né? Entrou super ligado o time do Minas, fez por merecer, não vacilou em momento nenhum, não oscilou durante o set. O que me causou estranheza é da maneira como o time do Rio de Janeiro entrou. Mas agora nesse intervalo o Bernardo já deve ter acertado o time. O Minas tem que esquecer esse primeiro set e continuar nessa mesma pegada, sacando forte, agredindo o time do Rio de Janeiro, porque pode esperar que agora vai ser um set bem mais difícil. Muito bem, você tem imagens da quadra. Rodrigo Cabral tá lá e informa você em todo o Brasil. Fala, Cabral. Esse é o quarto jogo do Camponesa Minas aqui na Arena Minas nessa Superliga. É só o terceiro set vencido pela equipe, porque nos outros três jogos, 3x0 Praia Clube, e 3x2 Pinheiros e 3x0 São Caetano. Vitórias dos times visitantes. Impressionante, né? E fora de casa o time é um leão. Mas é um primeiro set que dá uma moral incrível, né? Pra equipe do Minas, do jeito que foi o jogo. Embora a gente tenha ressaltado, né, Willian, aquele vacilo nos primeiros quatro pontos ali, o Bernardinho parou, deu uma chamada nas meninas e tal. Melhorou o voleibol do Rio de Janeiro no meio do set. Exatamente, foi o que aconteceu. Melhorou o Rio de Janeiro, mas o Minas não caiu. Continuou na sua pegada, então, por isso, aquela gordura do começo ajudou bastante o jogo, com muita tranquilidade. Mas agora é outra história, outro set. Vamos ver o que acontece. Vamos ver. Macris vai começar sacando na Arena Minas. Está aqui lá atrás, na seis, em cima da Drusilla. Ataque da Monique em cima do bloqueio, fazendo o primeiro ponto do set. Palácio pelo corpo da ponteira da equipe do Rio, né? Mesmo assim, ela conseguiu passar. 1x0 o Sesc Rio de Janeiro, Monique sacando, Leia para a Roberta, empinou na ponta para a Hooker. Ataca essa bola fora. Amara, Amara, Amara é uma figuraça. Filho, eu estou te avisando, pegou. Acho que ela tem razão. 2x0 o Sesc, Monique. Bom saque, bom saque na Rosa Maria. Roberta com passe B. Bola complicada para Amara. Vem contra-ataque, bola na ponta para a Penha. Roberta acelerou demais, demais, William. E o mesmo que eu falei da Roberta, a Macris está acelerando muito o jogo, mas as bolas estão baixas. Essa bola para a Hooker foi baixa, não aproveita o potencial que ela tem de pegar a bola muito alta. Você tem que acelerar a bola assim, mas a bola subindo em uma crescente que a Hooker pega lá em cima. E essa bola do primeiro tempo para a Amara também foi muito baixinha. Macris. Ih, rapaz. Olha agora quem é que está viajando no começo do set. É o Minas. 4x0, como foi o primeiro set a favor das mineiras. Agora esse passe foi na mão, né? Duas vezes a Macris teve o passe na mão e não conseguiu transformar isso aí num ponto. Munique Pavão. Leia. Bom saque. A Roberta destruindo no saque, hein? Aliás, a Munique. Boa parte com a Drusila no fim da quadra. A bola vai para fora, segunda arbitragem. Ponto dado para o Camponesa Minas. Bernardinho protesta. Ele quase invadiu a parte. A bola vai para fora, duas quatro partes. Não vai para fora, não vai para fora. Não vai para fora. Um. Um. Tá inconformado. Uou. Calma, professor. Vamos ver o que aconteceu. Sacana a Drusila, a galera, que bancada. E é nela mesmo. Dessa vez ela passou. Roberta de segunda. Estourando a Macris. Quem levanta é a Mara. Vem a Hooker e empurra. Drusilla pega, vem o contra-ataque China com a Juscieli lá atrás Sensacional, Pridaroit Mas ela foi pra fora Mais um ponto do Sesc, 5 para o Sesc Rio de Janeiro, 1 para o Campo de Examinas E o primeiro ataque da Juscieli Se achando um pouquinho no jogo A Roberta já se Se antenando junto com as suas companheiras Começa bem diferente o Rio de Janeiro nesse sério Olha aí É o Lusac de novo, né? Mas a Maria, a Vestri da Roit, só passou Roberta, resposta, Drusilla na caixinha Bola volta na Hooker, vem a segunda Vem de cheque, na verdade, vem Drusilla É, e essa foi de praia, né? Ela já jogou praia, né? Então essa bola aí foi de praia E o tempo pedido Pelo Stefano Lavarini E tem reclamação com a arbitragem A Roberta está conversando É uma bola que vira na nossa quadra Passe, jogamos alto, preparamos todos Agora joga mais Passe A Se quer jogar concentrar É arriscando um pouco menos Porque temos que recuperar a situação Foi bom, mas não deu Então temos que recuperar Tenta jogar sempre a coisa que dá mais segurança Não é momento de ousar Vamos traduzir assim, né? Exatamente Foi o que ele pediu, né? Mesmo com o passe A Tem um pouquinho mais de temporada Pra jogar as bolas de primeiro tempo Então vamos jogar com uma coisa Que é um pouquinho mais certa É isso aí Segundo sete Começa bem pro Sesc Rio de Janeiro Com a mesma tranquilidade que o Minas teve Vamos ver como é que é a reação Tenha Pesado Braço pesado Essa ficou na rede Mas o braço dela é pesado 6-2 E agora vem aí a Mara Uma das melhores bloqueadoras da Superliga 0.9 bloques com sucesso por 7 de média Vem a Mara Drusilla Roberta Na pipe Monique só largou Não veio tão boa Mas ela conseguiu consertar A Monique é impressionante A bola tava baixa Tava ruim Ela achou um caminho ali Fez uma largada perfeita Porque a Macri estava atenta Mas não conseguiu chegar Não atacou Porque se ela ataca Ela toma bloqueio E a Gatas tinha tirado o braço Exatamente Monique Pavão Grande jogadora Jogadora de seleção brasileira Uma tranquilidade incrível Bom saque do Rio de novo Quebrou a recepção da Rosa Maria Venha Roberta Inversão Monique lá de trás Ficou no bloqueio Essa bola caiu É ponto do Minas Diferença cai pra 4 pontos Bloqueio ali da Fridaroid E aí vem a craque Um metro e noventa e dois Desse de Hooker Passou Olha a gordura indo embora aí O Rio de Janeiro Voltou melhor Sacando melhor E essa aí Deu um pouquinho de sorte Aí a Hooker A bola tocou na rede Mas a opção da Roberta No contra-ataque Foi errada E a bola também Não ficou tão boa Hooker de novo Saque flutuante lá na 5 Em cima da Drusilla Sempre na Drusilla Ela vem ela pro ataque Na ponta Explodiu lá atrás Rosa Maria pegou Macris Pri da noite Terremoto na quadra do Sesc Rio de Janeiro 7 a 5 Vai subindo a ladeira Defesaça da Rosa ali atrás Uma boa bola da Macris Uma bola à altura E a Pri da noite Com esse braço rápido Impressionante Velocidade do braço dela Não tá ignorando O Bloqueio O Bernardinho parou o jogo Vai na bola Não aquela Essa aqui principalmente Essa aqui Ela tomando Vai Pouco de Mandreu Morão aqui Tá bom Depois do tempo Toma Morreu Com atenção Tá bom Tá tomando atenção Da bola da Roberta Aquele contra-ataque Que eu falei Que ela é mais fácil De ter jogado Para Drusilla No contra-ataque Fazia a combinação Que ela tinha feito Mas soltava na ponta Que era a melhor Ela fez uma E a bola também Não foi tão precisa Para a Munique A bola tava baixa Ela que tava confiando Que a Munique tava rodando tudo Mas a bola não ficou boa Aí vem a Hooker É o segundo sete Tá aqui em cima da Penha agora Munique Explora a mão de fora Da Pridaroit Roda mais uma Para a equipe do Rio de Janeiro Oito a cinco Superliga de vôlei Um pontaço Da RedeTV Aplicativo Ouro Car Quem tem Tem tudo Baixe agora Roberta Belo saque de novo Muitas dificuldades Aí pro Campo Neza Minas Pridaroit Consegue passar Para o outro lado Vem contra-ataque Drusilla Largou Hooker na cobertura Macris De novo na entrada de rede Pridaroit Drusilla Demais Conseguiu pegar De segundinha Macris Mergulha Fabi Briga de rede Vivian passou Rosa Maria Macris Caragataz Bloqueio Mais pra fora Reclamações De parte a parte Todo mundo Pressionando a Andresa Foi na minha frente Não pegou É Isso Foi na frente Dela mesma Reclamação Porque ele é batido Nas costas Da Caragataz Marcel O fiscal Atrás Com a bandeirinha Marcou uma coisa E a Andresa Assumiu a responsabilidade Falou Não Eu vi E aí Prevaleceu A marcação dela Prusilla Que pancada A Leia Pegou Macris Chamou a Hooker Defesaça Da Roberta Mas ela Não volta Ela vai pra galera Que porrada William E a outra Também foi E a Leia Pegou Conseguiu fazer subir E essa A Roberta Não conseguiu Impressionante Olha que bela Defesa da Leia Caiu até sentar E essa era uma bola Difícil pra Hooker Uma bola marcada Poderia até A Drusilla Ter chegado Num triplo E a diferença Que foi De sete pontos Cai pra um Saque pra fora Da Pridaroid Ao vivo No palco Do Super Pop Um debate quente Disputa Por herança Dos famosos Segunda-feira Dez e meia Da noite Com Luciana Gimenez No Super Pop 9 a 7 Para o Sesc Domingo à tarde De vôlei De altíssimo nível Rosa Maria Jogo pegando fogo Macris de manchete Vem Rosa Maria Na ponta Defesa da Fabi Nova chance Para as mineiras Vem a China Com a Carol Gattaz Roberta pegou Levantamento de manchete Da Fabi Penha marcada No bloqueio Fabi de novo Roberta Passa pro outro lado A Munique Defesa da Hooker Macris Rosa Maria Rosa Maria Oitavo ponto Do Camponesa Minas Jogo bem jogado Os pontos decididos Nos detalhes As defesas funcionando Os ataques Usando a mão Quando tenta usar O time do Minas Já se recuperou No set Já está juntinho No placar Jogaço Jogo com clima De playoff Sensacional A Carol Gattaz Sacando muito Em cima da Drusilla Vem a bola pra Penha Na ponta marcada Bloqueio vai pra fora Ponto do Sesc Rio de Janeiro Ponto importante Volta pra dois A diferença aqui O Sesc precisava De uma reação Depois de ficar um tempo Sem pontuar Vivian Boa recepção Nada Bola pra fora Quebrou totalmente A recepção Do Minas Aqui A Pridaroite Não pegou Saca bem A Vivian Olha o veneno Dessa bola Ó Ela variou Pra fora Da quadra Em cima Da Pridaroite Vivian de novo Saca central Do Rio Mas a Maria Não conseguiu Colocar na mão Da levantadora Conseguiu a defesa A Rucker Sensacional Passa pro outro lado A Pridaroite Levantamento da Roberta Pra Penha Na ponta Largou Rucker Pegou A Leia Não Décimo segundo ponto Do Sesc Rio de Janeiro Mostrando que também Não é só pancada Não Não Grande potencial Nessa menina Vai arrebentar No Rio de Janeiro Beba uma equipe certa Que trabalha muito Um ajustezinho melhor Um pouquinho mais alto Essa bola da Roberta Vai fazer estrago A Penha Salta muito Fisicamente É muito forte Lidaroite na recepção Rosa Maria Pra ataque Consegue o ponto Estoura no bloqueio Essa bola vai pra fora Da quadra Nuno ponto do Minas Daqui a pouco A gente passa Os resultados Dos outros jogos Dessa nona rodada Tá chegando Da sua reta final O jogo tá quente Drusilla Roberta Munique Uma pancada No fundo da quadra Do Minas 13 a 9 Essa aí Essa aí a Pri Se defendeu Não defendeu É É do rosto Lega Passei na mão da Roberta Pra sair da Rosa Maria Um foguete Um foguete Essa foi de bate-bola Acelerou a Rosa Maria É uma pontuadora Do Minas É isso né Cabral Até essa partida Eram 124 Pox Muita coisa Aí vem ela Pra sacar Saque venenoso Pra cima da Drusilla Volta de Chequemara Destruidora Também No saque A Rosa Maria Essa rodada Nós já tivemos Aí a vitória Do Fluminense Em cima do São Cristóvão Saúde São Caetano 3x7 A 1 A derrota Do César Para o Esporte Clube Pinheiros Por 3x7 A 1 Quinta Vitória Do Pinheiros Dentio Praia 3 Voleinesté 1 Roberta Ih rapaz Ih rapaz É A Drusilla Tá sofrendo Muito ali Na recepção Voltou a encostar Através do seu saque Timido Línguez Detor passaram Reflexo E não conseguiu Rosa Maria Ótima passagem Pelo saque Jusceli no detalhe Pra vocês Bernardinho Continua conversando Ali com o árbitro Ele tava reclamando Que o placar Tava errado Aqui tava marcando 13x11 Rosa Maria Belo saque Pra empatar Dá o jogo Lá se foi A vantagem William Não E que saque Né É É engraçado Ver que elas Treinam juntos Na seleção brasileira As duas ponteiras Foram titulares Né Na última Tinha de Zé Roberto Né E agora Você vê uma Duelando com a outra É muito Muito bacana Pressão pra cima Da Drusilla Em Rosa Maria De novo O saque Agora é na penha Tomou a frente Ali da Outra ponteira Veio pro ataque Bola curtinha No bloqueio Pra rodar Pra dar mais No sesquim Jusceli Volta Leia Bridaroite Ataca essa bola Bola tem desvio De bloqueio Segunda Arbitragem Ponto dado Para o Camponesa Minas Reclamação Da Roberto Pegou no bloqueio O juiz de linha Deu Simples assim E vem cartão aí Ou não Deve ser pro Bernardo De novo Ah não Foi pra Drusilla Vermelho Que momento Mais um ponto Pro Minas E eu acho Que ela vai tomar Outra Porque ela Continua reclamando Se o Bobeal É expulsa Do set No jogades Ali a Fabi 15 para o Camponesa Minas 15 para o Sesc Ponto A partir da Reclamação Calma Calma Agora A Andressa Nogueira Chamou lá A Drusilla A Drusilla E tá Calmamente Chamando a atenção Nela Olha aí Drusilla Que momento A arbitragem Explicou Ela continuou Agora Resta saber Se ela foi expulsa Do set Ou do jogo Vamos ouvir Sim Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Vai entrar Caciele Número 13 Tá chorando Tá chorando Saindo de quadra Chorando Bernardinho Vai lá Abraça A Drusilla Tá chorando A camisa 17 Do Sesc Rio de Janeiro É Aí a gente tem que entender O momento Tá Ela tava pressionada No jogo Ela não tava conseguindo Passar Isso causa Uma frustração Houve a reclamação Perdeu a cabeça Foi expulsa E tá aí Na reação Normal De qualquer atleta Que tá sentindo o jogo E ela tá brava Com o que tá acontecendo Mas eu acho Que ela só foi expulsa Do set Não do jogo Senão ela não poderia Ficar aí na quadra Isso Não do jogo Do set E ela tá deixando a quadra Não, não Ela tá saindo do banco E vai ali com as meninas As meninas vão acalmar Ela tá É Fechou a quadra Então ela foi expulsa Do jogo, Cabral? A informação aqui Do delegado Da mesa Responsável Foi do set É Acho que ela vai até o vestiário De se acalmar Chorar um pouco E Com sua privacidade Botar pra fora A frustração Que é natural E normal Assim como o erro Da arbitragem também Porque eu nessa repetição Não deu pra reparar Desvio nenhum Mas é o que a Andresa Falou aí As jogadoras erram A arbitragem também erra O comportamento Marcelo Fala Cabral A Drusilla achou Que foi expulsa Do jogo Por isso saiu chorando Da quadra Alguém da comissão técnica Vai até lá O vestiário Pra chamá-la de volta Muito bem Meus senhores Superliga de vôlei Um pontaço Da Rede TV Aplicativo Ouro Car Quem tem Tem tudo Baixe agora É jogo quente Meus senhores Opa Bom saque Bom saque Jusceli Sabe Marcelo Essas coisas acontecem Às vezes a equipe Que sofre Esse tipo de pressão O oficina Cresce Pega como exemplo E cresce É tudo do jogo E aí o torcedor Em casa Vai pender pro seu lado E tá tudo certo Jusceli Raza Maria na recepção Macris com a Hooker No limite da quadra Rodando mais uma bola 17-16 Jogo lá Jogo cá Jusceli Chama no brilho O time do Sesc Rio de Janeiro Essa sim Uma bola um pouquinho Mais alta pra ela Sem deixar de acelerar Um pouquinho essa bola Onde ela tem todos os golpes Deixaram um corredor Aberto pra ela ali E ela aproveitou Muito bem O que é Boa recepção da Penha Ataca essa bola Caciele Dois toques No levantamento da Macris Ponto do Sesc A observação engraçada Aqui do Bernardino Ele levantou as mãos Pros Céus Falou Aleluia Deram um ponto Pra nós Finalmente Ele provoca Rapaz Tá pensando Roberta Trinorotti Olha a bola Com a Carol Gattaz Na China Explodindo na Fabi Pedindo desculpa ali A Carol Tá tudo certo Um ponto A vantagem do Sesc A Carol voltou Continuando Perdeu um ataque ainda Aliás Perdeu uma bola Uma sétima chutada E tá aí A Drusilla respirando fundo Ainda tentando Se acalmar Ela vai voltar Pro jogo Fridaroit Percepção alta Aqui da Penha Inversão Penha Munique Bota na quadra Poupou Aliás a Caciele Ponto do Rio de Janeiro Ponto do Sesc 19 e 17 Abre dois Inversão 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 Boa bola da Roberta Fintou a Carol ali Aí a Caciele O set está aberto Marcelo Muito Não tem nada Resolvido não Caciele sacando Empurra essa bola Lá atrás Na Pridarote Grande bola Da Macris Com a Carol Essa bola Tá viva Vai voltar Leia Macris de novo Carol Segunda Chance Ela vira Vou falar uma coisa Pra você A Penha Vai sofrer Com a Carol Vai sofrer Com essa bola China E se Belém Não fizer uma Dá uma Uma avançada Na passagem Essa bola Está muito difícil Pra Penha Ela tem todos os golpes Está muito tranquila No jogo Muda o Camponesa Foi buscar Pois não Cabral A Drusilla Voltou pra quadra Tá sentadinho Ali no canto Os olhos Um pouco inchados De tanto chorar Mas está de volta Ali esperando O próximo set Agora sim A Monique Estoura essa bola Pra fora Teve desíduo De bloqueio Pegou Veio outra vez Outra vez A Roberta Muito bem De mesmo jeito Segundo árbitro É uma bola Tocada Não vai ser permitido Carol Gartaz No Sesc A Tormina Vai sair O Sesc Não Perdão O Camponesa É isso aí Rolou uma tensão Ali com a arbitragem Por parte do Camponesa Minas A advertência Foi a mesma A Vivian Vem pro saque Ela passa bem Por ali Já quebrou Um pouco o passe Ali Passe B Pra Macris Grande inversão Hooker Tem defesa Da Cassielli Volta a Roberta Volta essa bola Pra Monique Só passa Macris na cobertura Leia levanta De manchete Pra ponta Vem Rosa Maria Estoura o bloqueio duplo Volta essa bola Outra vez A Mayane Roberta Pra Aliás Vem a Macris Pra Hooker Agora sim Roberta No meio Furou A Giselle 20 a 20 Bola veio Na altura do rosto Ali da Giselle Muito rápido De baixa Não dá tempo Dela Sincronizar Ao salto Com a velocidade Do braço Macris Outro saque Com efeito Em cima Da Cassielli Roberta Com bola Na mão Vem a Munique Passa Pro outro lado Hooker Pegou Resposta Da Rosa Maria Ataque Pra fora Ponto Do Sesc Rio de Janeiro 21 a 20 Tentou Tentou ali o corredor Munique mais uma vez Sacando Em cima Em cima da Leia Tem que consertar Macris Faz a Maria Passou na cruzada Essa bola Volta rápido Volta pra Penha Penha Desce o braço Na potência Dá um toque leve No bloqueio E cai no chão Tem tempo técnico Pra pedir o Minas E faz isso agora Tem que solicitar O que é que Então provém As minas Teremos agradecer Aos nossos Padre cidadãos Do vôlei Viva 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 O que fazemos Gente para fazer o que Todas Pode ser todas As situações Né Não pode ser Ela está Passando o braço Para dar forte Estou dando No braço Não pode passar Até o edifício Põe no meio Não 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 Ela atrás Ela estoura forte Então você entra Antes dela E aí Ele perguntou O que fazemos Ele falou assim O que ela estava Pensando em fazer Ela falou que ia fazer Chutada Aí ele falou Você pode ter Todas as bolas Agora o que ele foi Combinar com ela Ali Eu não sei É tentando acalmar Vai o Cadorão Tem hora que tem que Deixar também Ela sozinha Ali um pouquinho Rosa Maria Dessa vez Sem desvio Segundo a arbitragem 23 para o Sesc 20 para o Camponesa Minas Jogo com clima De playoff De Superliga Meu camarada Rivalidade em quadra Saiu a Rosa Maria 9 Para a entrada Da número 5 Laysa Na equipe do Camponesa É Laysa De Laysa Minelli Tá bom? Tá ótimo Macris Bola de primeiro tempo Funcionando Com a Maiane E a Maiane salta muito Se a bola Se quiser essa bola alta É difícil pegar Maiane é a quarta Atleta na Superliga E aproveitamento De ataques Ela tem 57% Dos seus ataques Transformados em pontos A gente fez o jogo Quando a Carol Ficou de fora Ela foi muito bem Foi muito bem É Já voltou a Rosa Maria Já voltou para sacar E passa muito bem Passagem anterior Vamos ver agora Saque mais forte Ali em cima da Cassiel E Roberta na China Para a Juscel E só largou Tocou na Pridaroit E saiu Set point para o Sesc Tentando empatar o jogo Perto do empate Num segundo set Alucinante Teve de tudo Até jogador expulsa É difícil a gente ver em boa Muito difícil Penha Leia Talvez até saísse essa bola E o Macris acelerou Vem Pridaroit Fabi buscou Mas ela saiu 24-22 Tá voltando a Mara No Camponesa Saindo a 18 A Mara também saca bem Tem um saquinho melhor E como ele não pode substituir uma hora Porque a Mara entrou A Mara entrou no lugar A Mara só pode voltar a Mara E teoricamente a Mara saca um pecado Melhor do que a Mara Pois é Saque morrendo ali em cima da Fabi Roberto acelerou na ponta Ponto do Camponesa Minas Ainda tem o set point Sesc Tempo Bernardinho Vamos ouvir agora o trabalho do técnico do Sesc Rio de Janeiro Fala Bernardo A Mara acordou A Mara A Mara A Arruca vai ajudar bem agora aqui Vamos passar o meio fundo Perdão A China continua Bora, 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 bora! Bora! Eu vim, mas eu tava junto da bola. O Zerardinho parando um pouquinho na reação também do aniversário, né? Dar uma orientação aqui, outra ali pontualmente. A Hooker tava muito inteira nessa bola. Ela tentou usar o braço esquerdo da Hooker ali, mas não tinha espaço. A Bruxila acompanhando ali, isolada. Pra voltar no set seguinte. Roberta, outra vez pra Caceli na ponta. Bloqueio utilizado, bloqueio explorado. Termina o segundo set. Tudo igual na Arena Minas. 25 para o Sesc, 23 para o Camponesa Minas. Tem jogo? Tem muito jogo. Depois do intervalo, Superliga de Vôlei. Um pontaço da RedeTV. Muito bem, meus amigos. Vamos já já pro terceiro set na Arena Minas. Imagens ao vivo em Belo Horizonte. O Bernardinho passando aí também na sua televisão mais uma vez, dando aquela olhada. Dando aquele beijinho. Aê, garotinho. Isso aí, Bernardinho. Vamos pro jogo, garoto. É o seguinte. Ontem tivemos um jogaço entre Corinthians Guarulhos e SESI São Paulo. 3 sets a 2 pro SESI. Um grande jogo mesmo. Primeiro set o Corinthians fez 25-23. Olha que bela... Que belo lance, né? É... O SESI depois fez 25-17. No segundo set, empatou a partida. No terceiro o Corinthians fez 25-22. O SESI voltou a empatar. Fez 25-20 no tie-break. Um jogaço. O SESI fechou 22-20. Tie-break de 22-20. Tá bom pra você, William? É, é... O jogo é... Cachorro grande, né? É... Masculino acontece muito. O tie-break dificilmente acaba em 25. E o SESI dificilmente acaba em 25. Pois é. O destaque do jogo foi o Douglas Souza, do SESI São Paulo. Ele que levou o prêmio Viva Volley. Aí você tem imagens dos pontos finais, né? Mais uma vez o ginásio da Ponte Grande lotado. Pra acompanhar a partida. O crescimento, né? Do Corinthians. O SESI é um grande time no masculino. Pra quem não acompanha o roleitão de perto. O crescimento técnico do Corinthians é evidente também na Superliga Masculina, viu? É impressionante o que deu liga nesse time, né? São jogadores que estavam, por exemplo, jogando em Liga B. Alguns reservas em outras equipes, né? Mas, no caso, o Stazioni e o Serginho, né? Que montaram essa equipe. Montaram muito bem. É uma equipe que deu liga, né? Já fez um excelente Campeonato Paulista. Acabou sendo vice-campeão. E tá fazendo uma ótima Superliga. É isso. Na quadra, meu caro Rodrigo Cabral, as coisas estão mais calmas? Mais calmas. Com certeza mais calmas. Vamos ver se vai continuar assim no terceiro set. A Drusila voltou na reta final do segundo set. Ficou sentadinha, mais afastada aqui dessa posição onde ficam as jogadoras reservas. Agora já tá lá, junto com o pessoal fazendo aquecimento. Ouvindo o Bernardinho pra este terceiro set. É isso. Vamos ver se a Drusila vai voltar, como vai voltar. Aí, a Drusila, um detalhe pra você. Ela que recebeu aí a advertência e o cartão vermelho e foi expulsa na sequência. Continua discutindo com a arbitragem. Ficou nervosa e acabou aí, aparentemente, já tá voltando ao seu equilíbrio. O Bernardinho chama a Vivian pra conversar. William, o que você espera pra esse terceiro set? É um novo jogo, né? Olha, apesar do que aconteceu, o time do Rio de Janeiro abriu uma grande vantagem, depois ficou em dificuldade e conseguiu se recuperar a partir de toda a confusão que aconteceu. Agora é o seguinte, o Minas tem que tomar cuidado. Porque se achou na quadra do time do Sesc Rio de Janeiro, né? Mesmo com a Drusila de fora, a Caciela entrou muito bem. Haja vista, a última bola que a Caciela bateu foi de muita categoria. Ela já tentou fazer isso, pegou na antena, mas ela usou o bloqueio da Hulk com uma bola que veio de trás, né? A Caciela entrou muito bem, deu equilíbrio pra equipe. A Drusila acho que ainda vai esperar mais um pouquinho ali. Mas a equipe do Rio de Janeiro já chegou normal. Eu acho que agora o time do Minas vai encontrar uma outra equipe dentro de quadra do Sesc Rio de Janeiro. Já voltou bem mais agressiva no saque, né? E aí o Bernardinho cuidando da sua pupila. É, muito bem, muito legal essa imagem, né? E dizendo pra ela, esquece isso aí, vamos pro jogo, já foi. Fala, Cabral. Como disse aí o William, fica mesmo de fora por enquanto, pelo menos a Drusila. Continua a Caciela em quadra, ela que inclusive vai começar sacando. É isso aí. Ele consertou a linha de passe com a Caciela, porque a Drusila não estava bem passando, né? Por isso que ela estava nervosa. É isso. Caciela vai dar início ao terceiro set de um jogo gigante que você acompanha em todo o Brasil. Vidarote na recepção, o Macri chamando a Rucker. Defesa alta aqui da Caciela. Fabi passou pro outro lado, o Rucker deu uma quebradinha aí nesse passe. Vem a Rosa Maria e desce o braço. Vai voltar. Briga de rede, Rosa Maria leva o melhor. Mais um primeiro ponto do terceiro set, a Rosa Maria. Fabi, Roberta, Vivian, bola de primeiro tempo funcionando, empatando o set em um a um. Comecinho de jogo, Vivian vai sacar, passou bem por ali no segundo set. Boas passagens pelo saque. Amara no detalhe, vamos ver qual é a escolha tática da Vivian, sacando lá no fundo outra vez na seis. Vem a Macri, consertou uma bola, lindo o levantamento. E quando eu bloqueio a Rosa Maria, Macri de novo. Bloqueio da Jusceli pegando a Amara. Dois a um. Rosa Maria, deu uma quebrada ali na recepção, ela vem pro ataque firme. Abrava. Rosa Maria. Vibrando, vibrando. Passou a bola do lado da Jusceli, ó. Vamos, bate no peito e assume o jogo. Belo saque, hein, de novo. Vem a Roberta, chama a Penha que ataca pra fora. É dentro, né? Segunda arbitragem dentro ali, a bola bateu na linha mesmo. Terceiro ponto da equipe do Sesc, vai lá a Munique, vamos ver de novo. Boa bola da Roberta, hein, Leila? Muito boa bola. É uma bola rápida na ponta, né? E aí, de novo, vai de graça essa bola, só mostra a mão pra bola a Penha. E derruba. Quatro a dois, sete, mais equilibrado no seu início. Munique. Aldominas, quatro, três. Boris Casoy e Amanda Klein apresentam as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal isento, equilibrado e diferenciado. Rede TV News. Sob o comando de Lídice Leão, Ari Borges, Franz Vasek, segunda-feira às sete e meia da noite. Sempre com o bloco de esportes comandado pelo Silvio Luiz e pelo nosso time. Penha. Bem acionada pela Roberta mais uma vez aqui na ponta. Vai mantendo os dois pontos de vantagem o Sesc Rio de Janeiro. Penha. Sacando ali, morrendo em cima da Leia. Passe na mão da Macri, chamando a Carol na China. Volta essa bola com a Caciele passando pro outro lado sem muito peso. Macri acelerou na ponta pra Prida. Daroitte vem a penha e pega. Roberta também acelera. Caciele tem cobertura da própria Macri. Levantamento de manchete foi o que deu pra Carol Gattaz. Passou a Prida, a resposta na China. Jusceli marcada. Bloqueio com cobertura. Levantamento de Leia. Vem de novo a Carol, vem ali a Rucker. Atacando e explorando o bloqueio duplo. Fazendo mais um ponto pro Campones Amina. 5 a 4 pro Sesc Rio de Janeiro. E a Jusceli pega todas. Ela chega, ela é muito rápida. Nem todas ela converte, mas ela chega em todas. com o T-12. Rucker. Tenha. Aberta pra Pipe. Monique marcada pela Carol Gattaz. 5 a 5. 3 a 5. Toda a experiência de Carol Gattaz. Uma jogadora também de muita história com a seleção brasileira. Destruir Hooker. Fabi. Quebrou a recepção. Vem ali a Cassieri e tenta passar. Fica no bloqueio. Tem volta. Dois toques no levantamento da Roberta. Vira a mesa o Camponesa Minas no terceiro 7-6-5. De novo? É. Especialista. E aí? Foi dois toques, né? Lembra que eu te falava que a Penha ia sofrer com a Carol? Que o Bernardinho ia pensar e talvez ele desse um rodízio à frente? Foi o que ele fez. A Carol não vai cruzar mais duas vezes com a Penha. Então, você viu que a Carol já teve um pouquinho mais de dificuldade para rodar as bolas nessas últimas duas bolas. Monique tentando a pipe mais uma vez. Ela ficou no bloqueio. Rodou para dentro da quadra do Minas. 6x6. Jusceli vem aí. Belo saque da Jusceli. Arrebentou com a Rosa Maria. Você vê que a Carol agora cruza com a Caciel. A Caciel tem uma ótima postura de bloqueio. Já conhece mais a Carol, né? Está mais acostumada. 7x6. Jusceli de novo. Saque venenoso. Rosa Maria na recepção alta. A Carol Gattaz não conecta a China ali com a Macris. Caciel. vai. Vai. Viradora de bola. É uma bola difícil, a Carol. Pois é sério colocar fora da rede, mas ela ficou muito fora da rede. Mas o tempo de bloqueio pra bola fora da rede tem que ser diferente. Mas a Pri aproveitou muito bem. Bateu reto. Torcida agora quer que saque na penha Cacieli toma a frente, Roberto acelerou no meio Vem a Vivian Macris, agora com a Karol Gattaz Outra vez pra fora na China Com dificuldades a Karol Gattaz 9 a 7 Sesc Rio de Janeiro na frente, veja outra vez Isso porque a Cacieli tá marcando melhor Marcando certinho, fechando ali Deixou o corredor ali pra Fabizinha Que defende pra caramba E jogou a montada pra diagonal Tirou o espaço da diagonal da Karol Por isso foi pra fora Macris, chama de novo ali a Rosa Maria agora Bola difícil pra Fabi Roberta, Cacieli empurra no fundo da quadra Fim da noite tá lá Rosa Maria pra ponta, bola acelerada Tem defesa de novo da Hooker Macris, Rosa Maria, bloqueio triplo Bloqueio duplo, bota essa bola de novo Terceira chance Ponto do Camponesa Minas E a confiança da Macris na Rosa Maria Toma né, você que vai ver essa bola E ela não encarou nunca Ela bateu sempre com uma condição da cobertura Recuperar a bola Teve paciência, a cobertura recuperou muito bem Deu possibilidade de ter de novo a bola E conseguiu o ponto através da mão na rede Do time do Rio de Janeiro Carol Gattaz, Fabi, bela recepção, meio complicada A bola veio E a Cacieli usa bem o bloqueio Bonique aliás Bola tocou no bloqueio e saiu E o torcedor volta a participar do jogo A Cacieli agora sim pro saque Camisa 13 do Sesc Rio de Janeiro Levantamento pra Hooker na saída Grande bola Tem defesa Resiste ainda o time do Rio de Janeiro Penha, Hooker pegou meio atrasando A jogada pra Macris Levantamento pra Rosa Maria Bloqueio Bloqueio do Sesc Vivian A Vivian não é uma central muito alta Mas ela quando chega inteira também Essa teve a possibilidade Ela marca muito certinho Ela salta muito Às vezes ela tem dificuldade De uma bola mais rápida Pra central e depois chegar na ponta Mas quando ela chega em bola inteira Assim é complicado passar 11 para o Sesc 8 para o Camponesa Minas Gritarotti na recepção Vem a Rosa Maria Estouro bloqueio Vem contra-ataque Roberto Olha o volume do Rio Munique Acertou o time Nesse momento é o Rio que a gente está acostumado Outra palavra Quando começaram esse set Minas ia ter que tomar muito cuidado Porque o Sesc Rio de Janeiro Entrou no jogo E agora ele muda A decisão que deu muito certo Contra a Osasco Que é a Karine Com isso Dá um pouquinho de dificuldade Muda as características A Macris joga mais rápido A Karine joga um pouquinho mais de precisão Um pouquinho mais lento o jogo Tem uma Como falou o Bernardo Joga muito bem com a Hooker E a torcida gostou muito Da entrada da Karine Lá vem ela Primeira participação Hooker Defesão da Fabi Bola para a Penha Bloqueio do Minas Tem toque na rede Ponto do Sesc Rio de Janeiro Quando foi essa Karine É porque ela tocou na rede Eu? Mas eu? Sim senhora Você tocou e muito Karine Foi pouco não Tempo do Lavarine Vamos ouvi-lo Vamos ouvi-lo Contra a Diagonal Oi Diagonal é rápida Lenta Dá tempo Calma cara Com paciência Calma cara Do it Tá certo Quando você joga uma bola mais rápida Você entra rapidinho com o braço para a Diagonal Que o bloqueio vai chegar quebrado Se a bola é um pouquinho mais lenta Dá tempo do bloqueio se posicionar Olha aí Esse já é um flashback Cadê o grito da galera Né Rodrigo Cabral E a galera responde né Marcelo Pois é Estamos ficando velhos 13 a 8 É um clássico É o ponte do Tigrão Mas ele não é do seu tempo não ainda Sim conheço 13 a 9 Pro Sesc Vem aí a Karine A Karine pra sacar O Stefano já usou Quase todo o seu banco de reservas hoje Fabi Roberta Monique Contra o Sesc Rio de Janeiro 14 a 9 E Monique Monique não erra Pois é Foi dentro Foi dentro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Levantamento da Karine Aqui pra Rosa Maria Tem defesa lá atrás Essa bola vai voltar Monique Contorna o bloqueio Tem defesa Tem cobertura Karine Hooker Bloqueio do Sesc Ju Ciel Décimo quinto ponto Superliga de vôlei Um pontaço da Rede TV Aplicativo Ouro Car Quem tem Tem tudo Baixe agora Deu fita Ajudou um pouco ali A Maara A bola nela no primeiro tempo Só largou A bola vem um pouco baixa Vivian Penha Desce o braço A Vi A Penha Que cresceu muito Desde o segundo set Agora Cresceu muito A Penha E a Vivian Levantou uma boa bola Para entrar de rede Na defesa da Roberta Agora de novo Ela consertou uma bola Jogou fora da rede Que é o que tem que fazer E finalizou muito bem A Penha Mais um tempo Do Caponesa A Penha Penha Só Penha Penha 6 Alta 6'5 Mesmo na rápida Passo 6'5 Entendeu? A diferença O bloqueio É rápida De agonhar Alta para nela Mas 6'6 1 Espera entrar A partir do A manchete O levantamento O ataque Todo se pode Fazer melhor Então melhorar Ou corrigir O que acontece antes Sacar forte Na Penha Pediu para os ataques Da Penha Fortalecer Fortalecer ali O bloqueio Rosa Maria no saque, saque pesado. Ele mandou sacar direto na penha, forte na penha. A torcida também estava nessa aí. Livrando a Rosa Maria, décimo primeiro ponto, a vantagem do Sesc cai para cinco pontos. A Ciel agora acho que vai cobrir. Sacana penha. Recepção alta da Dominicana, bola para ela na ponta e vem com tudo. Vem que vem que vem com tudo a penha. Dá um pouco de confiança, né, amor? O que é isso? Estou falando mal de mim aqui, ó. Pesado, ela vem pesado. Você viu, ela passou, foi rápida nessa bola. Leia, Karine, põe a bola para a Mara. Funcionou a bola de primeiro tempo na equipe do Camponesa Minas. Impávida. Mara vai para o saque. Se for para tombar, tombei, né, Mara? É isso aí. 17 a 12. Já na fita dificultou para a Caciele, vem a penha. Karine, deixa o levantamento para a Rosa Maria, não tem jeito. Pridaroite só passou. Penha, contra-ataque. Roberta, pipe. Caciele passou. Só empurrou. Mara de novo. Chama a Pridaroite na ponta, afastada da rede. Fabi pegou. Caciele passa para o outro lado aqui. De graça, Munique. Rooker. Karine acelerou. Pridaroite! Pridaroite viradora de bola. Pridaroite não pede uma. Encarando a Jusceli, ó. Substituição do Camponesa Minas. Saiu Mara. Aperação do Camponesa Minas. Saiu da Mara para a entrada da 16. Carol Tormena. Entra para sacar de novo a Carolzinha. Melhor o fundo, né? Precisa de uma defesa, né? Carol Tormena defende um pouquinho mais. Roberta. Tem a Munique em cara, mas fica no bloco, encaixotada pela Carol Gattaz. Tempo, Bernardinho. É, vai crescendo de novo o Camponesa Minas no sete para inteligentemente o jogo, Bernardinho. Vamos ouvi-lo. Não deu nem para ouvir o Bernardinho. Pô, parece um roteio. Você não tem feito de propósito para atrapalhar o Bernardinho? Ah, não, né? Aí eu já fui inventando, né? Não, não está inventando o feito. Ele está tentando agitar a torcida mesmo. Nossa, estou louco, né? Criar um cataclismo, terremoto. Vem, Cabral. Pois é, alteração agora no Sesc. Está entrando a 4, Nathiele, no lugar da Roberta, número 12. E entrou também a número 5, Carol Leite, no lugar da Munique. Em versão 5-1, sai a levantadora e a oposta. A Carol Leite é levantadora e a Nathiele é oposta. Tem 1,80m. Cassielli no detalhe para você. E a primeira participação da Carol agora, ó. Tem, até se o braço na saída de rede. Tem defesa da Rosa Maria que vem para a Pipe no ataque. Fora! E ele aí de novo, ó. Aqui levantada de manchete a Karine. E o Minas mexe também. Voltou a Mara. E a primeira participação da Carol. Mas fica fora porque a Líber não está na quadra. É isso. Tem, morrendo ali na aléia. Passe na mão da Karine. E aí é a Hooker na saída de rede. 18 para o Sesc, 15 para o Camponês. A Minas terceiro sete jogão de voleibol para todo o Brasil. Essa combinação é muito boa. A Carol vem num tempo atrás. Então a Juscel tem que dar uma esperada. E a Hooker também vem para trás. Fica sempre uma contra uma. Destre Hooker. Tem, quebra a recepção. Carol Leite faz a inversão aqui para a Nathiele. Vai voltar essa bola a Karine. Acelerou. Pridaroite encara o bloqueio duplo. Tem contra-ataque outra vez. Carol Leite no meio. Jusceli meio torta. Conseguiu passar. Carol Gattas para a ponta. Pridaroite. Defesão da Fabi. Penha. Bloqueio. Penha pega de novo. Que rali, senhores. Nathiele de novo. Bloqueio duplo do Minas. Volta para a Carol. Agora para o meio. Jusceli curto demais. Décimo sexto ponto do Campo Neza Minas. Vai subindo devagarinho. O Sesc vai aumentando a pressão contra si. Dois pontos. Essa combinação. Ou a Jusceli está entendendo errado. Ela está indo para cima e a Carol Leite está tendo ponto de tempo esquerda. Já aconteceu isso com a Roberta. O forte da Jusceli não é a bola para frente. O forte da Jusceli é a bola para trás. Carol Leite. E a Jusceli agora. Do soquinho. Dezenove a dezesseis. Estão conversando ali. Talvez um pouquinho mais alto. Tira um pouquinho da Rita. A bola está baixa. Fica na rede o saque do Sesc. Agora é a vez da Prida Roit. A hora dentro chama o Bernardinho para conferir o rodízio. E vem pesado o saque da Prida Roit. Dois pontos a vantagem do time carioca. Prida Roit. Belo saque. Cacieli também bem na recepção. A Tiele ataca bem na saída. Ponto do Sesc Rio de Janeiro. Funcionando a inversão do Bernardinho aí, Willian. A Cacieli e a Carol Leite. A Carol Leite é uma excelente jogadora. A Cacieli é uma excelente oposta. Teve uma passagem do Rio de Janeiro. Uma superliga no Rio do Sul muito forte. É que elas não têm muita oportunidade. Mas é uma bela inversão que o Bernardinho tem. Manteve mesmo. Roberto Munique de volta no Sesc. É isso. Desfeita a inversão. Mesmo sob pressão com essa inversão. Ele precisa das viradas de bola. Porque ele tem os pontos suficientes para terminar o set. Então ele precisa das viradas de bola. Bloqueio do Sesc de novo, Vivian. Amplia para quatro pontos. A vantagem está perto de fazer dois a um. De virar a mesa no placar. E o grande destaque no bloqueio do Rio de Janeiro. O Sesc Rio de Janeiro agora é a Vivian. Já seu terceiro ponto de bloqueio nesse set. Voltando a Macris no Camponesa. Está de volta a Macris mais uma vez. Ela que veio do BRB Brasília. Que joga ainda terça-feira, né? Fechando a rodada. Contra o Renata Valinhos Country. Boa recepção ali da Prida Roit. Funcionando a China da Macris com a Carol Gattaz. 21-18. E agora está entrando a Natália, número 11. Para a saída da Carol Gattaz. Natália vai sacar. É isso mesmo. Ponteira de 1,80m, a Natália. Igual a outra missão, ele aproveita, né? Ela contra a Carol. Não só o saque, como o fundo de quadro, né? Reta final do terceiro set. Saca na rede a Natália. Não aproveitou nem o saque, nem o fundo de quadro. Que momento. Saca na rede a Natália. A Macris. Rosa Maria. Rosa Maria. Bola diagonal curta Da ponteira da equipe do Minas Veja de novo Faltou, até pediu desculpa A Penha, faltou um passinho mais Tem que sair um passinho mais ali Era a bola dela 22 a 19 Tem a recepção alta Vem bola pra ela Vem a Dominicana e desce Desce o braço, desce o braço a Penha De olho nessa Dominicana Ela é corajosa Ela tá se antecipando A manchete dela tava tendo um pouco de dificuldade Ela deu um passo pra frente, tá pegando todas essas bolas de toque E tá recebendo agora Largar o corredor pra ela, que naquela hora O técnico tinha pedido Pra deixar, abandonar o corredor, ela socou o corredor ali Eu mesma, pediu Rosa Maria Vem no meio, a bola pra Mara Vivian Só passa a Penha, vamos ver o contra-ataque na armação Aqui, Rosa Maria com a Macris É, Rosa Maria na saída marcada Pelo bloqueio do Plena Quem tá lá? Penha Set point para o Sesc Rosa Maria Assumiu a bronca ali Foi a Jusceli que buscou, né? A Penha tava na base Não, não, foi a Penha Foi a Penha Foi a Penha Set point para o Sesc Vivian no saque Leia Macris Booker Defesa da Vivian Bola viva em quadra Bola espetada aqui Pedindo dois toques no levantamento Penha atacou Macris buscou Vai voltar com a Mara Bola alta Bola alta Pra recomposição Bola espetada pra Penha De novo Encara o bloqueio E fecha o terceiro set O Sesc Rio de Janeiro Vira a mesa no placar 25-19 Jogão de vôleibol na Arena Minas Ao vivo Superliga de vôlei Um pontaço da RedeTV É isso aí Vamos pro quarto set Portanto Vamos ver aí o Campanês Minas Que é um time Que tem reação A gente Vai sempre batendo Nessa tecla Porque é verdade Mas ele saiu do mesmo jeito Do mesmo jeito Do set anterior Com a Macris Na um Na um, né? E o Bernardo Com a Roberta Acho que na seis Isso aí Tá aí a Penha A personagem do jogo, hein? Jogando muita bola A camisa 16 do Sesc Rio de Janeiro Com isso ele descasa as redes, né? Vai ser sempre briga de três Três atacantes com duas atacantes É isso aí Acho que a Macris tá na um, hein, William? A Macris tá na um É isso mesmo, né? Aliás, ela não está na um, não Porque quem vai sacar Tá na seis As duas estão na seis Então Exatamente não foi, não Agora descasou Casou de novo a rede Vai casar três contra três O tempo todo Perfeito Vamos ao quarto set Portanto, expectativa aqui Pra confirmação dos rodízios Tá tudo certo A dona Andresa Nogueira Mesquita Que trabalhou Que já trabalhou hoje, hein? Bora, galera Aí a Macris, ó É o set de sobrevivência No jogo pro Camponesa Minas Nona rodada Do turno da Super League Olha só como é que tá o jogo Rosa Maria começa sacando Normalmente Saca muito bem Saque tático na Penha Quebrou 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 Vai voltar de graça Contra-ataque pro Minas Aqui, Macris Acelerando no meio Maiane faz o primeiro ponto Do quarto set Um a zero pro Minas Não só a Penha Todo mundo tem muita dificuldade Pra passar um saque Bom como esse Quando cai na manchete É complicado de você fazer o passe Então Ela tinha antecipado um pouquinho Pra tentar pegar de toque Acho que ela vai tentar fazer isso de novo Mas a Rosa Maria persegue Ela saca muito bem, né? O saque passa, a rede cai Perde o peso É difícil Não é só pra Penha É muito difícil passar um saque desse de manchete Tem que tentar pegar no toque Rosa Maria Venha De novo Quebrou o passe outra vez Vem ela pra atacar Ataca firme Ataca pra fora Sem desvio Diz aí a Maiane 2x0 pro Camponesa Minas Será que teremos tie-break, hein? Será que teremos mais um tie-break Na Superliga? Ontem O Rino Debarueli Venceu o vôlei Bauru também no tie-break Eu particularmente torço Eu também Eu quero é mais Rosa Maria De novo Olha como vem com efeito Agora adiantou-se a Penha ali Recepção alta Vem a Munique Finaliza E ela tem uma confiança Porque é difícil também Você passar um saque pesado Desse de toque Mas ela Todas as bolas Às vezes em que ela foi de toque Ela tem sucesso Léia Bom saque da Vivian É outra Que tá sacando muito hoje Pra mim foi o destaque Do segundo set Pelo conjunto da obra Ela pontuou De bloqueio Rodou Bola Sacou muito bem Defendeu Levantou Quando precisou levantar Ela fez um ótimo set Muita dificuldade pra Léia Ali nesse grande saque Tá no penadinho Que eu tô jogando Pinho pra sacanão É isso aí Vida Roit Vamos ver como é que ela se vira Cassiele Bola chutada pra Penha Penha Ataca na diagonal Joga a bola Com desvio de bloqueio O ponto é dado Pro Sesc Rio de Janeiro 3-2 Ué, essa bola foi boa Deixa eu ver Não, foi fora Tem um desvio de bloqueio mesmo Permanece no saque Vivian Você aí em casa Com a sua família Depois do almoço Acompanhando Se divertindo com a gente Você que não conhece tanto Vai descobrindo os meandros Do voleibol brasileiro Esse super esporte De tanta tradição De tantos títulos Você que já é do Metier Se divirta com a gente Aqui porque o jogo Tá muito bom A importância do grande plantel Né, Marcelo Você vê Começou o jogo A Maiara Teve algum desconforto Alguma coisa Saiu logo no comecinho Entrou a viva Entrou muito bem Aconteceu aquilo Com a Drusilla Entrou a Cassielli E virou praticamente o jogo A importância de você Ter um banco forte Né Sem dúvida Acabou errando o ataque Aqui a Penha Você vê de novo Tentou uma bola mais curtinha Uma bola muito difícil Né 4x3 Maiane para o saque 1,85m Tem a central Do Camponesa Minas Na rede E aí você não vai fazer nada No domingo à noite Então reúna a família Na sala Liga no Encrenca E divirta-se Amanhã Hoje Aliás Nesse domingo 8 da noite Tem o Encrenca Tem o Encrenca Tem o Ricardinho Tem o Ângelo Tem o Tatola Tem os vídeos do Zap Zap Carol Gattaz Rodando mais uma 5x4 Para quem não conhece Aquele sinal Com a mão espalmada Para sacar na 6 No meio Ele coloca a posição 1 Abre as mãos Na 5 Quando põe assim Ele põe na 6 Né Para sacar no meio Lá vem a Hooker A sua rotina diferente Para sacar Mão direita na bola Em cima da Cassiel Vem a Roberta Bota na pipe Para a Monique 6x4 Feita sozinha Levantamento aqui Para a saída de rede Carol Na China Deu defesa Volta Carol Gattaz Levantamento Para a ponta Britaróide Vai dar mais uma Está bombando Nas redes sociais O nome dela O pessoal está comentando Bastante É uma bola difícil Ela soma diagonal Menor ali Com bloqueio triplo Ela volta de graça Macris De novo Carol Gattaz Marcada Ela explora Cassiel E vira mais uma Tudo igual 6x6 Manda um abraço Natinha Almeida Está com a gente Acompanhando A nossa transmissão Ei Acho que o primeiro do jogo Olha só quem fez Brindanoit Levantamento da Roberta Da Brindanoit Olha só em que recepção E estava tudo certo E a Rucker acabou chegando atrasada ali Brindanoit tinha salvado A Leia tinha salvado também Depois ficou o deixa Que eu deixo Mas é Então a Judite está vendo a gente A Cíntia também Papagaio, Periquito Todo mundo acompanhando a RedeTV Lá no Capão Redondo Dona Sul de São Paulo Rucker na pipe Ataca no bloqueio E roda Na frente Aliás empatado O jogo em 8x8 Nesse quarto set Carol Gatas Hum, rapaz Vamos ver a Munique Vamos ver a Munique Foi bem a Macris Rosa Maria Buscou o fundo da quadra Vem no cheque Bola de cheque Rosa Maria Demais a Macris Esperta na bola E a Rosa Maria Sempre na Penha A Penha vai sonhar Com a Rosa Maria Mas a Penha vacilou Essa bola é uma bola fácil Para no contra-ataque Mas é, com muita dificuldade No passo Mais uma vez Macris de graça Desce o braço A Mayane É o Campones Aminas Querendo mais Querendo tie-break 10x8 Quarto set 2x1 Pro Rio Sesc Rio de Janeiro Na frente No jogo Ela fez uma excelente Recepção Uma bola difícil Ela jogou uma bola Fora da rede Para a Macris Percebeu de volta Ela salta muito Ela pega muito alto Essa bola Tempo do Bernardinho E você não chegou Mas foi alto Mas foi alto Agora ele tem Ele tem Ele tem Ele tem Ele tem Na frente Onde tem Apenha Não foi difícil Nós vacilamos aqui Nós Esperaremos Marca 1, a defesa vai abrindo todas as chinesas Marca 1 Marca 2, diagonal Muito bem A Carol voltou, né? A Carol Gattaz, depois de um tempo que estava com dificuldade Vem marcada pela Cassiel e voltou a rodar, né? Pediu para pegar o corredor da Carol e deixar para a defesa a diagonal Perfeito 10 a 8, quarto 7 Vem a Roberta com a bola colada à rede Vem a Cassiel e ataca Bola cruzada em cima da Carol Gattaz, resposta da Hooker Vergulhou bem a Munique Vivian tentou passar, não rolou Vivian levanta, lá vem a Munique para tentar consertar Bloqueio do Minas, volta Volume de jogo, Cassiel no corredor Bola para fora, bola para fora Mas teve um desvio Arbitragem a ponta a ponta do Sesc Rio de Janeiro Reclamação afusiva da Mara Vai lá e pede calma para a Mara Veja aí, ó Revei demais da Munique, né? Que grande defesa Pegou, pegou Pois é Roberta Pelo saque Pelo saque da Roberta 10 a 10 As duas equipes, agora N7 vacilando, né? Oscilando muito na recepção, né? A Mara é só esperando Saque da Roberta em cima da Pridaroit Matriz inverte Vem a Hooker Diagonal para fora Retoma o placar O Sesc Rio de Janeiro No quarto sete 11 a 10 Jogo tenso Torcida do Camponesa Minas Deu até uma parada Tá fácil pra ninguém não, hein? Roberta de novo Sacando muito Pridaroit na mão da Macriz No meio Maiane jogou pro outro lado Vem contra-ataque Penha largou Rosa Maria Vem na cobertura E vem pra bola de novo Aqui na ponta Marcada pela Vivian Bloqueio da Vivian Ponto do Sesc 12 a 10 Ponto importante, William Muito importante Olha lá dentro, né? Aliás, as três compuseram muito bem Bloqueio Tava muito difícil pra Rosa Tempo camponesa A Maiane pode jogar A bola boa pode jogar Cuida desta possibilidade De jogar uma abertura Mas, tá É, temos que escolher pra cima Fri Mas por quê? Então 6-5 contra a Cassiely Que só ataque encaixada na 6-1 Gui, ó Cristo Oi Trajetória no passe Trajetória no passe É a abertura que jogaram Vamos, vamos, vamos Oi, precisamos de mais Força na cabeça agora É Força na cabeça Seria força na peruca Mas em bom italiano Português Força na cabeça Viu, Iner? Totalmente tem que ficar forte É o que ele tá pedindo E pediu pra jogar uma bola De primeiro tempo ali Que é uma boa Ou então pela ponta Mas ele falou Que é uma boa solução Uma bola pra Maiane Olha que bola da Macris, hein? Perdeu rápido Bola acelerada pra Rucker Que usa bem o bloqueio Pra rodar a bola Ponto importante Pro Camponesa Minas aí Ficou muito bem, né? Toca na Viva Viva e alcança a bola Mas ela sobe demais E vai pra fora Sacando a Macris Saque da levantadora Pediu a Caciela aqui na saída Ela deu no meio Vivian rodando Mais uma no meio 3 e 11 Tô sentindo, Cabral Que o animador aí do ginásio Tá tentando levantar a galera Mas o pessoal tá preocupado Viu, Cabral? É exatamente isso, Marcelo Agora impressionante o gás dele Ele não para Desde antes do aquecimento E durante o jogo E a galera às vezes Tá mais concentrada no jogo Do que ter ânimo E força pra gritar Olha a Penha Ela botou pra fora Mas você ouviu aí em casa O estrondo da mão dela Na bola, William O tente Ela pega pesado Rosa Maria Que teve muito sucesso aí Nessa passagem, né? Que ela pega a Penha ali É, ela começou sacando O quarto set, né? 13 a 12 Momento importantíssimo Desse quarto set Rosa Maria de novo Agora a Fabi tomou a frente Vem Roberta no meio Vivian Vivian roda uma bola Importante pro Sesc Mais um ponto Do time carioca Já sabendo, né? Que o saque seria ali A Fabi pediu pra Penha ir pra frente Deixa que ela pegava a bola no fundo E a Penha só pegaria de toque Se fosse mais curta Tem mudança aí, né, Cabral? Saiu a Rosa Maria Isso, entrou Natália Número 11 Tenta melhorar a linha de passe Aqui porque a Vivian vai sacar de novo E ela saca bem Bola venenosa lá no fundo Em cima dela mesma, né? Passe na mão da Macris Chama a Pridaroite Viradora de bola A Pridaroite 14 a 13 Tá no jogo Camponesa Minas E ela tem A Pridaroite Uma Legião de resistentes Ao seu talento Viu? Ah, é? A gente começa a elogiar O pessoal no Twitter Não gosta, não Ela vem fazendo Uma ótima Superliga Que é isso Bora Vem a Roberta Pra sacar Aliás, a Monique Perdão Bom saque Bom saque É outra também Que é quietinha na dela Mas quando passa no saque ali Estraga Qual que é a ação, né? Ela é uma excelente jogadora Trabalhou em cima Saca bem Defende E ok A passa Ela não é uma jogadora alta Impressionante Tá com uma maturidade incrível Macris com a Rooker Olha quem defendeu Olha só quem defendeu Mas ela vai na galera Ponto do Camponesa Minas Superliga de vôlei Um pontaço na RedeTV Aplicativo Ouro Car Quem tem Tem tudo Baixe agora O que? Passou Foi bem a Júcia ali nessa Tem Bloqueio duplo Cai na quadra Mineira a bola 17 a 14 Três pontos A frente Pro Sesc Rio de Janeiro Esperta a Júcia agora É o atual time campeão da Superliga Multicampeão da Superliga Enfrentando o forte Camponesa Minas Saque pra fora na sequência Roda o time da casa Voltando a Rosa Maria O Saque pode esperar que ela vai ter que passar Porque a bola vai pra cima dela Não tem sossego Não tem não Fridaroite pra sacar Saque em flutuação Lá na posição Eeeey Sim Igualzinho anterior Igualzinho Fridaroite No mesmo lugar 17 a 16 De novo ali ó Agora duas na bola Roberto acelerou Jaciel ataca essa bola Pra fora Ponto do Camponesa Minas Empata o quarto 7 17 a 17 Jogo absolutamente aberto E o tempo do Bernardinho Saque preparado Agora não foda Vem 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 Vai Vai E Vai Vem Vai Vai Basta Cuidado Vai Atensão Porque nós vamos deixá-la mais sozinha Tá Acha Melhor Ser Na China Aqui Vem Vamos Vai Fazer China 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 Com O Que Estamos Car Vamos fazer a China, né? Porque a central teoricamente protege um pouquinho mais o lado da levantadora e a China vai ser uma contra uma. E chamou a atenção ali da Penha, né? Eu acho que era sobre o saco de viagem, que ela pegava com potência, ela tentou colocar em jogo e pegou meio... E também deve ter chamado a atenção, eu não reparei direito, sobre essa possibilidade de pegar aí a recepção. Mas na minha opinião é a Fabi que tinha que pegar essa bola aqui mais no fundo mesmo, como foi agora. Rucker passa para o outro lado, Penha rearma, arma o contra-ataque, bora na China com a Jusceli, volta, tem mais uma chance, Monique lá de trás. Fora! Fora! Sem desvio! Vira a mesa de novo, Camponesa Minas retomando o placar, veja aí. Daqui a pouco a gente passa de novo a repetição do ponto, tem aí a Pridaroid para sacar, permanecendo lá na posição de saque. SESC para o jogo. Fazer invenção de novo o Bernatinho, estão entrando Carol Leite e Natiel. Sai a Roberta e a Monique. Não tenho uma dúvida nessa bola, hein? É, não é? Muito bem. Agradecendo aos amigos que colocam a nossa hashtag Superliga RedeTV nos trending topics do Twitter, na quarta posição nesse momento. Obrigado pelo carinho. Pridaroid sacando. Fabi. Levantamento da Carol para a Natiel. Natiel rodando a bola. A famosa panelinha do banco. É, é isso. Treinam todo dia juntas ali, tem as conexões, tem aí os times certos. Fica mais fácil, né? E a repetição daquela bola que o Willian teve dúvida. Aparentemente com essa visão... Esse ângulo parece dentro, né? É. A visão da linha ficaria um pouquinho mais de precisão, mas parece bola boa, né? Pridaroid, levantamento da Matriz de Manchete. Rosa Maria, toca no bloqueio, vai voltar o contra-ataque, vamos ver, Carol Leite. Cassielli. Grande largada da Cassielli, hein? Dezenove para o Sesc e dezoito para o Camponesa Minas. E agora o Lavarini perde tempo, mas ele ficou numa bronca com esse ponto, jogou a prancheta no banco ali, ficou muito bravo o técnico italiano do Camponesa. Mas é uma largada que ali teoricamente tem um buraco, se você acelera essa largada de cima para baixo. É bom de jogar da mão externa do lateral, é bom, mas cortar nunca vai cair. Se é mínimo, é uma bola boa. O tempo bom que pode atacar é alto no bico. Quando a bola afasta um pouco, quando a situação de bola alta. Quando você está com uma bola boa, ou sai a sua diagonal forte, ou joga contra a mão. Agora! Agora, Ricardo! Agora, Agressividade! É, agressividade e energia do Stefano Lavarini. Camponesa Minas brigando para levar o jogo ao tie-break. Olha aí, uma largada. Muito bem, muito confiante. É difícil, de cima para baixo. Vamos ver que a Leia estava atenta ali, mas é difícil chegar. Jusceli para o saque dezenove e dezoito para o Sesc. Momento tenso do jogo, última curva do sete. Brida Noite, Macris, Carol Gattaz, defesa da Vivian, ela vai para fora. Defesa da Carol Leite. É, e fizeram o que o Bernardinho pediu, que era para pegar o corredor da Carol e tentar a defesa nessa bola de diagonal. Deu um pouquinho de azar ali a Carol Leite, que estava certinha na bola, mas não conseguiu dominar. Troca de Carol sair no Minas, né? Entrou a Tormena, saiu a Gattaz. Novamente para sacar. Lavarini tem feito isso ao longo do jogo. Carol Tormena sacando recepção alta da Penha. A bola para a Nathiele. Hooker, briga de rede, levar melhor a Caciele. Duas recepções iguais, né? Tanto do lado do Rio, que jogou uma bola muito na rede para a Carol, que só conseguiu se livrar da bola. E agora a Hooker também jogou para o Marguer. Uma bola muito em cima da rede. Facilitou para o Rio de Janeiro. Bom, voltando a Carol Gattaz no Minas. Voltando Monique e Roberta no Sesc. Muito bem. Desfeita a inversão no Rio. E a Carol voltando. Daqui a pouquinho. 20 para o Sesc, 19 para o Camponesa Minas. Saque pertence à equipe carioca. Fabi. Uma das maiores jogadoras da nossa história. Está em quadra. Rosa Maria, Brida Roit. Duas importantes peças do Camponesa Minas. Roberta sacando. Rosa Maria fez a recepção. Passe na mão da Macris. Lá vem ela na bomba em cima da Fabi. Roberta. Penha bloqueada. Bloqueio duplo do Camponesa Minas. Marcando a Penha. Bela defesa da Fabi. Pô, estou na mão. Vacilou a Penha. Macris. Belo saque. Volta de graça. Volta de graça. Macris no meio. Erra o ataque a Maiane. Que bola perdeu o Minas. Os dois times perdendo contra-ataques com bolas boas, né? Com uma boa recepção. Tentou tirar muito. Não precisava tirar tanto. Cassielli. Que jogo, meus senhores. Quarto sete, 21 a 20. E é só a primeira fase. É o primeiro turno da Superliga Feminina. Cassielli sacando. Fridarote fez a recepção meio quebrada por ali. Vem a Hooker no levantamento da Leia. Hooker trombou na frente e voltou. Macris de novo. No meio. Maiane largou. Tem cobertura da Cassielli. Roberta levanta. Vem a Penha. Larga de novo. Macris buscou. Leia levanta. Rosa Maria. Vai pra fora. Sem desvio. E o Sesc conquista um ponto importantíssimo. O que está vendo aí, Cabral? Tempinho pra enxugar a quadra ali. A Roberta pediu pra enxugador entrar. Já está tudo certo. Muito bem. Cassielli, hein? Sacando bem também. 22 a 20. Reta final do quarto sete. Será que o jogo acaba? Será que tem tie-break? Tem Rosa Maria. Explodiu na Cassielli. Vai voltar. Munique na saída de rede. Macris faz a defesa lá atrás. Leia levanta. Vem Rosa Maria de novo na saída. Ataca no corredor. Fabi buscou. Roberta acelerou. Penha contra duas. Bloqueio. Tem cobertura. Vivian. Roberta. Munique. Munique. 23º ponto do Sesc. Um passo importantíssimo pra fechar o jogo. William. Importante o volume de jogo, né? As duas coberturas funcionando muito bem. Principalmente a do Rio de Janeiro. E essa inversão agora da Roberta. Excelente. Porque a Penha estava sem espaço pra poder correr pra atacar. E a Munique, como sempre, definindo. Mara enquadra pelo camponeso. Saiu a Mayane. A Mayane olha o placar. Olha a galera. Olha a quadra. Olha o placar. Cassielli sacando. Venenoso. Levantamento de manchete da Macris. O Kerr consegue salvar. Tem jogo. Tem jogo. Quem vai sacar é a Rosa Maria. Agora vamos ver. Tem jogo mesmo. E a Rosa saca bem. Se der a mesma sorte das passagens traçadas, vai pra cima da Penha com certeza. É a grande chance. Mas a Fabizinha já deu. Mandou ela dar um passo pra frente. A Fabizinha vai cobrir ali. Mas a Maria sacou na rede. Na rede. Tem match point. O Sesc. Vivian tem a bola na mão pra resolver o jogo. E que jogo. E ela também tem sacado muito bem. Pois é. Duelo de sacadoras na reta final do jogo na Arena Minas. Vivian. Venenoso. Fora. Fora. E agora? Arriscamos. Colocamos a bola em jogo. É isso que deve estar pensando. É as meninas do Camponês. Ainda tem match point. O Sesc Rio de Janeiro. Mara. Acabou de voltar pra quadra. Se perder o saque, acaba o jogo. Vamos ver. Botou na quadra só. Explodiu na Caciela e Roberta pra Penha. Marcada no bloqueio. A bola não vai voltar. Termina o jogo na Arena Minas. Três para o Rio de Janeiro. Três para o Sesc Rio de Janeiro. Um para o Camponês da Minas. Semana que vem tem mais. Três da tarde. Tem de novo bola. Bola com a Superliga Masculina e Feminina de Vôlei. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Operativa. Estamos todos. Está com mais. Estamos indo. Vamos lá. Vamos lá. happens.